Boa tarde, gente. Eu vou agora fazer uns doces pro meu filho poder levar amanhã pra escola. Então, eu quero ensinar você que tem dificuldade de fazer esses docinhos simples. É muito fácil, tá? Muito fácil. Não é uma coisa muito cara. Então, eu vou estar ensinando a vocês. Então, presta bem atenção do que nós vamos precisar, tá bom? Olha, nós vamos precisar de três latas de leite condensados, tá? Um pouquinho de manteiga, chocolate em pó e aqui nós temos os confeitos. Para que você possa decorar esses docinhos, tá? Então, procure usar a lata de leite condensado de uma marca boa, né? Porque isso faz diferença. Um pouquinho de manteiga. Até derreter. Pode dar pausa, Zé Lito. Já coloquei aqui as três latas de leite moça e já untei o pirex. Só com margarina, tá? E agora a gente vai mexer. Agora que eu já botei as três latas aqui, nós vamos mexer. Até ficar um pouquinho mais consistente, tá? Então, não pode agora parar de mexer. A gente vai mexendo até engrossar. Agora nós vamos colocar o chocolate. Então, vamos lá. Se você fosse fazer beijinho, você poderia estar colocando o coco, tá? Você vê que ainda tá, ainda não tá no ponto, tem que ficar muito tempo ainda no fogo, só dê uma aquecidinha para poder colocar o chocolate, pode botar mais para cima para aparecer bem, tá? Obrigado. Obrigado. Ó, tá quase chegando no ponto. Tá dando essas bolinhas em cima. Ó. Quando começa a desgrudar da panela, é porque já está no ponto, ó. Já tá chegando no ponto. Ó, desgruda da panela. Começou a desgrudar. Tá, então, a gente agora vai tirar, dá só mais uma mexidinha. E a gente vai colocar, então, ó, ó, olha o ponto qual é, ó, quando desgruda totalmente da panela. Olha a panela. Então, o doce desgrudou da panela, é o ponto que a gente tem que tirar, pra não passar. Deixa eu desgrudar aqui. E aí E aí E aí Agora, nós vamos esperar esfriar o doce, para então começar a enrolar. Oi, agora que o docinho está frio, nós vamos estar enrolando. Muitas pessoas preferem passar um pouquinho de manteiga na mão. Eu já prefiro passar um pouquinho de água, para não grudar o doce. Então, vamos dar uma olhadinha, olha. Olha, aqui está alguns que eu já enrolei, tá? Eles vão ficar desse jeitinho aqui, ó, que você está vendo. Então, o que que a gente vai fazer, olha, vai molhar um pouquinho de água, e vai pegar um pouquinho, olha, um pouquinho, um pontinho do dedo, ó. Procure não fazer muito pequeno, tá, olha o tamanho, não muito pequeno e também não muito grande, depois é só jogar no confeito, vai jogar no confeito, pega a forminha, tá, olha, sempre coloca o plásticozinho que é para não grudar. E coloca, então, o docinho aqui dentro. Outra coisa também legal, que dá para você poder estar fazendo, é estar colocando na caixinha. Tem essa caixinha aqui, ó, eu gosto dessas caixinhas. Essas caixinhas, quando você vai fazer na mesa provençal, ela fica bem legal, tá? Vamos fazer uma com essa caixinha. Essa da caixinha não pode ser muito pequenininha, mas também não precisa ser muito grande, tá? Olha, deixa eu botar aqui, vamos passar nesse confeito aqui. Vamos pegar um plásticozinho, colocar aqui. E aí Olha só como ficou, tá? Ficou bem legal. Então, se você vai fazer a sua mesa, ela é provençal, o ideal é colocar sempre a caixinha, tá? Festinha de salão e tal. Festinha infantil, pode colocar desse jeitinho aqui mesmo, tá bom? Então, essa é a dica que eu tenho para você, tá? Você procura, quando for fazer festa em salão, valorizar as caixinhas. Nunca bota aquelas caixinhas que é totalmente fechada, não. O ideal é essa que é abertinha, caixinha que é formatinho de flores, tá? E para a festa infantil pode ser essa aqui mesmo, tá? Mas eu particularmente, eu sempre procuro dessa daqui, ó. Valoriza muito a mesa. Você colocando isso aqui na cor da festa, na cor do tema, tá bom? Boa sorte, espero ter te ajudado, tá bom? Tchau! Tchau!